As formas de viagem, o pão de Deus pisa Um beijo bem, que dentro de mim retrata Eu não estou ciente de maneira natural Ah, olhe na cara, cura, 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 cura Quero uma rede periçosa pra leitar Em minha volta a sinfonia de barulhas Cantando para a majestade saia A majestade saia Vou te botar a música, que me cansa Quero adivinhar nas mãos, que tudo é Deus Aqui eu vejo, quantas lindas estilosas Quantas lindas no passagem Deixando o povo de mim Oh, olhe na hora, nunca vou viver Quero uma rede periçosa pra leitar Em minha volta a sinfonia de barulhas Cantando para a majestade saia A majestade saia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade Pra este mundo de Deus Pois o meu eu, este antes conhecido Jamais ser traído Pois este mundo sou eu Olá, olhe na hora, nunca vou te ver Quero uma rede periçosa pra leitar Em minha volta a sinfonia de barulhas Cantando para a majestade saia A majestade saia Agora nós queremos ouvir só vocês E aí? Ah, olhe na hora, no lugar do rio Quero uma rede periçosa pra leitar Em minha volta a sinfonia de barulhas Cantando para a majestade saia A majestade saia Ah, olhe na hora, nunca vou te ver Quero uma rede periçosa pra leitar Em minha volta a sinfonia de barulhas Cantando para a majestade saia 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 Obrigado.